Com certeza, Silvia, esse caso aconteceu em Aruanã, aqui no estado de Goiás, quase ali divisa com o Mato Grosso. No dia 3 deste mês, um proprietário rural ali da região procurou a delegacia especializada em combate a crimes rurais. Ele procurou dizendo que mais de 200 cabeças de gado dele teriam sido furtadas, teriam sido levadas. E aí a polícia iniciou as diligências, né? A delegacia especializada tem ali os seus caminhos para conseguir chegar, porque é uma investigação um pouco mais complicada. Uma coisa é se procurar na cidade, outra é procurar aí no campo, num estado igual Goiás, que é um estado essencialmente agropecuarista, né? Um estado de produção agropecuária muito forte. Mas a delegacia conseguiu chegar a uma propriedade rural em Itapirapuã, também ali naquela região ali, próximo a Itaberaí, Itapirapuã, chamada também de Itapira, né? O pessoal lá de Itapirapuã gosta de chamar a cidade lá de Itapira. E aí a polícia conseguiu chegar a uma propriedade onde 150 cabeças de gado deste proprietário aí, que foi furtado, foram encontradas. No total aí, mais ou menos, avaliado em 600 mil reais. Agora a investigação continua para saber quem foi que furtou essas cabeças de gado, se tem ali uma associação criminosa envolvida nesse tipo de crime. Inclusive o delegado comentou o caso. A Polícia Civil do Estado de Rurais, através da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, na última sexta-feira, dia 12 do 11, logrou êxito em recuperar 173 cabeças de gado, avaliados em 600 mil reais. A vítima compareceu na delegacia no dia 3 do 11 e, após várias diligências, em nove dias, os processos seguidos da delegacia conseguiram recuperar essa quantidade de gado numa fazenda localizada no município de Itapirapuã. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos. É importante frisar que essa foi a maior apreensão de gado no Estado de Rurais nos últimos três anos. E aí um salve para o pessoal lá da Itapira e Itapirapuã. E foi perto ali, viu, Silvia? Porque a região de Aruanã, vem ali Itaberaí, Itapirapuã, toda aquela região ali é uma região muito forte na produção de gado, na pecuária. A pecuária ali é muito forte, então mais uma operação aí de sucesso dessa delegacia voltada ao combate a crimes rurais. Só que agora as investigações aí, o inquérito continua para apurar se existem mais pessoas envolvidas, se isso pode ser uma associação criminosa especializada nesse tipo de crime aí, o crime de furto e roubo também a fazendas.